O hotel Carimão está localizado a apenas 8 quilômetros do aeroporto internacional de Foz do Iguaçu e está cercado por uma vegetação tropical abundante, contudo que é necessário para uma estadia agradável em Foz do Iguaçu, seja trabalho ou lazer. Com uma superfície de 720 mil metros quadrados, este é o maior hotel do Paraná e fica em uma cidade pequena que tem tudo o que os viajantes precisam desde cinema, teatro, jardins, lagos, atividades para os mais novos ao espaço para atividades esportivas. O hotel também dispõe de salas de reuniões amplas, adequadas para convenções, reuniões e todos os tipos de celebrações. O hotel Carimão fica a apenas 5 quilômetros dos centros da cidade, sendo uma base conveniente para quem quer visitar as cataratas do Iguaçu. Confira preços e outros detalhes clicando na informação que está na parte de cima do vídeo, à direita, ou logo abaixo na descrição. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo. Legenda Adriana Zanotto